Eu estou aqui no Toyo Fiel com a Vitória, que é uma fã E hoje, gente, a gente vai tentar passar aqui E eu vou mandar um salve para ela, porque ela estava pedindo Então, um salve para a Vitória Coelhinha 81 Então vamos lá, vamos mandar aqui Vamos agora Deixa eu aceitar o pedido, né gente, que é uma fã Gente, uma fã que tem no chão E agora vamos jogar com o público, né Ai, é isso que acontece, gente, mas eu amo O ministro das Finanças disse que trabalha com a hipótese de uma repassão O que já começou aqui, né Quase terminando, mas Tudo bem Ui, meu Deus, a gente caiu juntas Deixa eu ver aqui Caímos Juntas Ai, vai acabar o tempo Mas, ok Ai, caiu de novo Vai acabar mesmo, né gente Vamos lá Vamos lá Eu não gosto muito dessa fase Opa, que eu já começo caindo, né gente A gente morreu Ai, agora eu vou aqui, né gente Ai, agora eu vou aqui, né gente Eu nem falo dos outros O que acontece comigo, né gente Peraí, gente Peraí, gente Vamos lá Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cortar um pouquinho de caminho Fira, cara O que caiu Então, o branco era amarelo, né? Vamos lá, gente. Nova York está em pausa, como definiu o governador Andrew Cuomo. Nova York está em pausa, o estado é o epicentro da epidemia nos Estados Unidos, tem mais da metade dos casos do país, todo o comércio não essencial está fechado, e a polícia passou no último, gente, sacanagem, né? Também não gosta disso. Ai, meu Deus, olha como está, mentira que eu consegui, mas aqui não tem fome. Tem fome, gente. Ai, meu Deus. O que foi? Parece que ela saiu de jogo, ela saiu. Fiz ela ainda que a gente ama mesmo, então, vários assim. Vamos ver que é muito interessante, pessoal. Olha só. Ah, não, gente. Amor, vai ficar aqui, não. Não, não, não. Chato. Aff, gente. Vamos ver que é muito interessante. Mas vamos lá, né? Vamos ver que é muito interessante, né? Gente, eu já saí aqui, meus amigos Deu 98 É, gente, vamos pesquisar Estorrela Estorre Pronto Vamos ver se tem mensagem Do meu amigo Não, gente Não quero não, sai do blog Eita, e você vai roubar Vamos ver o que Acontece, gente Você vai roubar o blog Nossa, gente Que horror Vamos jogar um, gente Ai, meu Deus Eu não sei como é que joga um, mas Ok, né Mas tem um que dar O que é isso, meu Deus Esse aqui Que horror O que é isso 7 6 Três, cinco, quatro, três, dois, um. E, gente, eu vou ficar aqui jogando em outro vídeo. Tchau, fui!